A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ae rima ae Semana Bahia, Semana Bahia, Semana Bahia, Semana Bahia Ei, olha a mão na arriba, olha a mão na arriba, Semana Bahia Vamos no rei, vamos no rei, vamos no rei Sou o farol, nasceu minha mãe, Sou o farol, passei pelo sol Sou o farol, do rei na fria, Sou o farol e o rei na fria também o rei na fria, fora o rei, com o rei!